Isaiah, Isaiah É ele, né? Okina Okina ua PDA 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 Tem novinha pro cantinho, eu já sei do teu segredinho Cabucetola não bate, cabucetola faz corinho Cabucetola não bate, cabucetola não bate Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Cabucetola não bate, cabucetola faz corinho Cabucetola não bate, cabucetola faz corinho Cabucetola não bate, cabucetola faz corinho Escreveu, não leu o Guina, o Guina, o Guina, o Guina te comeu Tem novinha pro cantinho Eu já sei do teu segredinho Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela faz cor, hein? Cabuceta, ela não bate Tem amor, 단ino? Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela faz cor, hein? Ela gosta de hill hoje E por isso ela tá só foda Tchaca 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 na buda Tchaca 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 na buda Topa caralho, caralho cê é foda hein Ô tu se lembra do beira Cabuceta lá no bate, cabuceta na faz caí Cabuceta lá no bate, cabuceta na faz caí Cabuceta lá no bate, cabuceta na faz caí Este é o canal pré-daz do funk, tá ruim de aturar Só lançamento pesado, explode!